Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 e conseguimos alcançar a estabilização novamente. Foi difícil, foi duro, muitas vidas se perderam no meio do caminho, mas não se faz omelete sem quebrar os ovos. Alguns foram sacrificados, outros nem tanto, mas estamos aí, firmes e fortes. Eu tenho um componente, acho que vai começar a esfriar de novo. Não, está menos 15 do lado de fora, acho que é a temperatura maior que eu já vi até agora. Opa, você venha para cá, vamos acelerar o jogo um pouquinho. Os meus lifters estão sendo feitos, os levantadores no caso, tá bom, você vai ser pega. O que esse cara aqui tem aqui nas costas? Hum, nós temos aqui. Mochila tóxica, tá bom. Ok, essa espada também eu vou usar, tem bastante recurso aqui ainda para ser pego. Isso aqui vai ser transformado em carne de inseto, vai ser transformado em combustível. E eu acho que, basicamente, essa aqui tá podre. Por que que ele apodreceu? Apodreceu não. Ó, tem mais aço aqui. Bastante aço nessa brincadeira aqui, tá? Esse tempo todo que a foi extravado no jogo. A Ana já está entrando nos estágios finais da gravidez. É possível que nesse episódio a gente veja tudo isso ocorrer. Então, eu tava pensando aqui já em tirar essa prisão. Ou eu deixo essa prisão e coloco o berço aqui dentro. Eu removo o ponto de casamento e coloco o berço aqui dentro junto com os pais. Acho que eu vou fazer isso. Estrutura... Não, peraí. Mobília. Vamos colocar o berço mais ou menos aqui, ó. Dá pra fazer... É que dá pra fazer, mas é desconfortável, né? Se eu não me engano. Mas eu acho que o que influencia mesmo no berço, eu acho que é a qualidade. Mas eu vou fazer de aço. Bercinho aqui, né? Eu tenho algum material pra fazer uma poltrona. Tenho peles. Que pele que eu tenho? Pele de trumbo. Aí, Ana entrou em trabalho de parto, ó. Vai, Fábio. Vai cuidar da sua mulher. Desgata a Ana. Isso. Deixa ela aí. Eu acredito que aqui vai ter qualidade suficiente. Deixa eu só esquentar um pouco mais essa sala. Isso. Vou dar uma melhorada aqui na temperatura. É... Constrói o berço do seu filho aí. Ah, eu não tenho material. Peraí, então. Prioriza essa construção. Agora eu tenho o bercinho. Certo? Ela já deve tá em dilatação. Vamos ver. Dilatação debilitante. É capaz que ela levante mais uma vez antes do parto. É muito provável. Aí eu vou querer uma poltrona aqui dentro. De pele de trumbo. Que chique, hein? É caro. Não tem o material. Custa 110. Ela vai precisar sentar, né? Bom, acho que ela senta aqui, ó. É... Peraí que eu tenho que... Deixa eu dizer que ela ia levantar mais uma vez. É... Cadê a aba de trabalho de parto? Aqui, ó. Reunir para nascimento da criança. É... O Fábio como médico. Aqui eu tenho um... Como espectador 62% e como médico 67%. É melhor que ele seja médico, então, né? Limpeza do cômodo. Ok. Tá. Então, acho que aqui é o suficiente. É... A idade da Ana, ela tá no máximo, né? Ela tá no auge da... Do bônus, né? Cinco por... Fábio tá aqui. A habilidade do Fábio, mais cinco por cento. Ele não é muito bom com médio. Isso aqui pode chegar até vinte e cinco por cento. O interior tá ok. E efeitos da cama, mais dois por cento pela cama que eu tô usando. Sessenta e sete por cento. Oitenta e nove por cento de ser um parto saudável. Então... Começa. Vai, Fábio. Agora é a hora. Ah, ela levantou. Filha da mãe. Mas ela vai cair de novo. Certeza. Sempre... Geralmente acontece isso. Ele tá mostrando como intenso o trabalho de parto. Ela deveria tá debilitada. Ela vai cair de novo, tá? Achei, ela foi pegar. Foi a arma dela. Bicha, é bruta. Vamos lá. Deita de novo. Aí, ó. Falei que ela ia cair. Caiu indo pra cama. Resgata a Ana que ela tá no finalzinho do trabalho de parto. Ah, colocou na outra cama? Vamos ver qual são os... Não. Trouxe pra cama errada. Por que que não trouxe pra essa cama aqui? Não, Fábio. O que que aconteceu? Nasceu o bebê. Nasceu doente. Ahn... Ah, doença infantil. Tá. Fábio, você tem que cuidar dessa criança. Resgatar. Não. Cama errada. Essa aqui é a cama dele. Pronto. Aí. Colocou lá pra ser amamentado, né? Vamos mudar aqui. Eita, visitantes. Vamos mudar aqui. Ahn... Aqui, ó. Cuidador de criança. Fábio, prioridade máxima. Depois a Ana também, né? E depois que a Ana puder levantar, aí ela também vai ficar na prioridade máxima. Policia... Ok, o resto tá... Não tem problema. Eu vou arrumando. Tá bom. O importante é que nasceu. Olha, ele tá sendo amamentado aqui, ó. Bebê pirosito. Tem que vingar, né? Tem que vingar pra ganhar o espaço na... Na colônia. Ele tá sendo amamentado. Tá vendo? A alimentação do bebê vai subindo bem devagarzinho, ó. Temperatura aqui dentro tá ok. Aí, Fábio, ó. Por que que não colocou ele no... No berço? Dá pra brincar já? Aí, eu tô brincando já com ele, ó. Vamos colocar alguns negócios aqui, porque é o seguinte, tá? O... O... É, Fábio, não é fácil não, mano. O... O humor do bebê influencia no humor da colônia inteira. Tô pensando, sinceramente, em transformar isso aqui no quarto do bebê, mas eu queria manter essa prisão aqui. Chegou visitantes. O que que você tem de bom pra nós? Máscara de gás, carne seca e prata. Os demais... Nada demais. A Ana tá debilitada ainda. Demora um pouco, né? Apesar de estão pós-parto. 10 horas ainda. E tá lactando já. A lactação, ela não serve só pro bebê dela, tá? Se tivesse outro bebê na colônia, ela poderia amamentar também. Só que, enquanto ela tá lactando, ela... E o bebê aqui, sexo? Não vi. Masculino. Vamos ver como é que tá o status aqui da situação do bebê. Tá com um pouco de dor e tá doente. Tá bom. Expectativas baixas. Muito entretido, porque o... Ó, o pai ou a mãe está feliz. Mais 6. E aí, esse bônus vai pra... Pode chegar até... Mais 12, eu acho. E aí, se o bebê fica feliz, os pais recebem o bônus da felicidade do bebê dobrado. E os colonos recebem normal. Só que aí, se o bebê fica zoado, aí os colonos podem chegar a menos 20 pelo choro do bebê. A Ana levantou já. Os colonos podem chegar a menos 20 pelo choro do bebê. E status negativos do bebê afetam só metade os pais. Então, o choro do bebê, por exemplo, pode chegar a menos 10 nos pais. E o aglomerado mecanoide caiu. Tava demorando, né? Onde é que ele vai cair? Boa, podia ter caído um pouquinho, mas pra cá... Ah, não veio ninguém. Morterão. Eu preciso tomar providências. Deixa eu só... Aí, tá tratando o bebê. Na verdade, era pra Ana ter tratado. Eu preciso tomar providências quanto... Isso aqui, ó. Quanto tempo pra ativação? 12 dias. Boa, 12 dias é bastante tempo. Dá pra dar uma segurada. Desde que ninguém passe aqui... Tá bom, deixa eles aí. Quando estiver chegando perto, eu tomo uma providência. O levantador ficou lá do lado de fora. Acho que acabou a energia dele, né? Ó a Ana amamentando. Falei que ela ia sentar na cadeirinha. Eu queria pôr uma poltrona, né? Mas tudo bem. E vamos acelerar. 55% doença infantil. Tem que ficar de olho aí nesse tratamento. Ela tem que amamentar ele duas vezes ao dia, tá? Eu... Tá chorando. Eu posso fazer comida de bebê, mas eu preciso do fogão pra isso. Não dá pra fazer. Na parte de nutrientes. Então se eu manter a Ana amamentando, acho que é a melhor situação que tem. Ó, ele tá cansado. Queria entender porque eles não estão colocando o bebê no berço. É porque ele tá doente, né? É verdade. Ó, muito cansado. Tratou de novo. 106% do tratamento. Vamos ver. Você tem que vingar. E visitantes de novo. Vamos ver o que você tem de bom. Confederação caverna. Machado. Coleira. Nada que me interesse. Fábio pegou o tiro certeiro. Não. Perdeu o tiro certeiro, né? Já foi. Como é que tá o bebê aqui? Com fome. A doença tá voltando, ó. Doença infantil tá 54%. Tá retrocedendo. 53% agora. Vai dar trabalho essa criança. Vai ter que vingar. Invasão de Lug Lug. Vamos ver o que que veio aqui pra nós. É ataque imediato? Vamos preparar. Hum. Ok, Lug Lug. Eu acho que são vocês mesmo que vão resolver o meu problema. Deixa eu só criar uma área segura. Que eu ainda não tenho essa área segura. Pra eu poder fazer mais rápido as coisas. Eu sempre faço. Dessa vez eu não fiz. Não sei porquê. Gerenciar áreas. Vamos criar área 5. Ok. Expandir área 5. Essa área 5 é aqui, ó. Aqui e aqui. Peraí. Deixa eu tirar aqui algumas áreas aqui. As paredes não. Nem a porta. Boa. Porque aí agora eu posso clicar nos meus mecanoides. E colocar eles na área 5, né. Só que você, senhor levantador. É muito lento. Esse aqui é o limpador. Vamos de miliciano. Na verdade eu não posso ir. Porque a Ana teria que ir na frente, né. Como é que eu vou fazer pra trazer esses caras pra cá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui pro lado de fora. Pra que eles tenham um alvo. Você vem pra dentro. Você vai pra área 5. Você vai pra área 5. Senão eles vão ficar me atrapalhando. E aí quando eles atacarem. Aí a Ana vai ter que fazer esse. E você vai pra área 5 também. Tá. Vamos acelerar e esperar esse ataque. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos levar a Ana pra lá já. Que é ela que vai fazer a cobertura, né. O Fábio tá armado? Não, acho que a pistola tá com ele. Tá aqui, ó. Equipa. A pistola. Certo. Um miliciano só com ela. E os outros ficam por aqui. Se a gente precisar. Tem que vir pra cá. Vem comigo. Vocês tão me vendo? Não. Não é pra ir pra baixo. Por que vocês tão indo pra baixo? Isso. Vem pra cá. E aí a Ana vem vindo pra cá. E o miliciano vem vindo pra cá. Alguém passou direto. E o miliciano vem vindo pra cá. Veio todo mundo? Veio. Eles tão com frio já, né. Essas aqui, ó. Não é pra atirar, não. Vem vindo pra cá, Ana. E o miliciano vem vindo pra cá. Veio todos? Hum, que sorte. Vem vindo pra cá. E vem vindo pra cá. Certo? Enquanto a Ana vai se deslocando pra esquerda. Ele vai se deslocando pra diagonal. Pra cima. Pra levar esses caras o mais pra cima possível. Esses aqui vão morrer. Os quatro. Isso. A Ana vem vindo pra cá. E o miliciano vem trazendo esses caras pra cá. Esse miliciano é boi de piranha, tá? Ele vai ser resolvido. Isso aqui, meus amigos, é o supra-sumo. O supra-sumo dos meios de fortuna. Isso aqui é saber jogar com os dados. Aqui, ó. Vem pra cá. A Ana já vai começar a ficar numa posição meio estranha agora. E a Ana vaza. E o mecanoide ativa os inimigos. Ativou. Tchau. Bora pra casana. Eles que lutem aí. É bala. Adoro isso aqui, mano. É muito bom. É muito bom ver o computador se matando. Olha lá. Aí eles tomam bronca agora. E meu miliciano nem morreu. Ai, mano. Vocês não são bonzão? Vocês não são o bichão? Esses aqui estão caindo tudo sozinhos. Isso. Vai, explode tudo aí. E se mata. Olha o outro se matando aqui, ó. Pronto. Aí, ó. Deixaram só o morteiro. Hum, ficou um... Uma mini torreta aqui. Dropou alguma coisa excelente aqui. Missão disponível. Dormedários sentados. É... Quatro Dormedários por 14 dias. Mas nem ferrando, né? Nem ferrando. Putz, faltou uma aqui, ó. Acho que isso aqui eu consigo pegar pra mim, né? Só preciso resolver esse cara aqui, ó. Mas vai ser relativamente fácil resolver ele. Cadê? Esses quatro aqui já era. Libera. Ó, mais uma arma. Tava precisando. Dá um picape lá. Não, deixa que os meus levantadores pegam. Vou liberar eles. Sem restrição. Ah, eles já estão liberados. Não, esse aqui tá na área 5. Sem restrição. É... Pra ir lá matar aquele cara lá. O Fábio pode equipar a granada. Será que a granada lá vai ser uma boa ideia? Vamos lá. Deixa eu só a Ana fazer os serviços dela ali. Cadê a granada, Fábio? Aqui. Equipar a granada de fragmentação. É... Se eu for lá só com o Fábio, eu vou tomar um teco. Como é que tá a doença do Pirozita aí? 51%. Tá difícil, hein? É só a Ana amamentar ele de novo. E botar ele no berço. Nossa, demora pra amamentar, viu? Demora umas duas horas se tiver vazio. A Ana vai ter que ir lá. Tá bom, 70%. Põe na cama. E venha. Pega o Fábio. E vem. E aí pega um miliciano. E vem. Cadê o Fábio? Ah, Fábio, aproveita que você foi aí. Dá um picape já nessa espingarda. Põe no bolso. É isso. Ó o Fábio já querendo fazer maldade, ó. Cadê o miliciano? Tá de bobeira, pô? Pra cá. Ana veio pra cá. Miliciano. Cortina de fumaça. Será que tem uma cortina de fumaça? Opa! Já pegou a distância. É o louco! Corre. E aí o miliciano vai fazendo a cortina de fumaça. E o Fábio vem pra resolver. Segura o shift aqui, ó. Fica clicando com o botão direito em zigue-zague. Você não consegue acertar já, não? Pior que não. É isso. Passa na frente. Vai, Fábio. Aqui, ó. Fábio. Taca a granada lá atrás. Acho que isso aqui é o suficiente. É o suficiente. Pode liberar o Fábio. Oh! Errou. Isso, bicho. Mais uma vez. Agora acertou. Pronto. Libera. 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 E libera. Pera aí, Fábio. Já aproveita que você tá aí. Não! Não era pra você tacar outro, não. Vou perder ali o... Aqui, ó. Destrói isso aqui. 133. Opa! Fiz cagada. Não era pra ter deixado tacar outro. Ok! Temos mais um canhão. Libera os itens. Libera tudo. Isso aqui perdeu a cabeça. Certo? Aí. Pronto. Meus mecanoides já estão trabalhando aqui na limpeza aqui de baixo. No caso, meus levantadores. Tem mais uma tarefa pra fazer levantador? Tem. Mas eu preciso de mais um núcleo, né? E o bebê tá como? É... 45% a doença. Show. Acho que vai dar tudo certo no final. Caramba, mano. Eu tô muito dependente de um comerciante de produtos variados. Eu consegui dar uma continuidade boa. Ó, o coletor de tributos reais. Eu tenho ouro pra... Pra trocar, por favor. É... É só eu colocar isso aqui dentro de um... Em um armazém. Aqui, ó. Aqui. Ah, não dá pra criar fora. Hum, Fábio. Esse vai ser o cara que vai coletar esse ouro aqui, ó. É porque eles vão embora. Eles não vão aguentar. Talvez vai dar tempo. Não. Tô indo embora. Tá, Fábio. Vê aí o que você consegue fazer. Dá pra negociar ainda. Eu não tenho ouro. Achei que eu tinha. Acho que eu vendi, né? Eu tô com um núcleo. Eles negociam, né? Escravos ou ouro, né? Primeiro coletor de tributos reais que veio em quatro anos. E a Ana cuidando do bebê. Ó, já tá verdinho ali a doença do bebê. Trinta e nove por cento. Mas tá bom. Né? Lembrando que bebês demoram quarenta e cinco dias pra virar criança, né? Deixa eu ligar isso aqui de volta. Pra fazer combustível. Praga na planta de arroz. Ah, que beleza. Que ótimo. Comerciante de combate. Deixa eu priorizar isso aqui. Pior que já tava quase pra... Pra nascer o arroz, né? Ainda bem que eu tenho bastante. Não é tanto problema assim, não. Tem um mecanoide bichado ali. Isso, Ana. Cuida da sua criança. Deixa eu reparar esse miliciano. Prontinho. Os três milicianos tão vivos. Ah, é verdade. Ele não tava... Morto, né? Ele só caiu em combate. No final das contas foi all-win, né? All-win. Porque eu não perdi o miliciano. Consegui resolver o ataque. E ainda ganhei canhão. Mais um canhão de... Mais um morteiro, né? Cápsula de escape. Lacei. Fabricação 6 com 2 estrelas. E tiro 10. É. Vamos lá. Vamos transformar isso aqui numa cama hospitalar. Para colonos. Certo. E Ana vai lá resgatar a Lacei. A Lacei. É, colocou na cama errada. Ó, o pirosita já foi pro berço dele, ó. Sarou. Curou. Tá curado. Porra. Até que enfim. É... Essa cama aqui... Não é médica. Resgata ela. Eu nem vi quanto faltava pra ela morrer 6 horas. Mas tá tudo bem por enquanto. Temperatura externa, menos 29. Deixa eu só mudar aqui. E curar ela. Isso. Boa. Pronto. Só isso por enquanto. E o bebê comendo, né? Não para de comer esse bicho. É bruto na alimentação. É um berço de aço normal. Eu vou fazer ou não vou fazer mais um levantador? Que aí eu deixaria ele reserva. Quer dizer, eu trocaria ele pelo... Deixa a Ana descansar. Tá zoada. Ela tá com algum problema ainda. Tá lactando, ó. Então ela come mais. Fábio, você pode... Ah, tá. Porque tá sem banda larga. Deixa eu desabilitar. É... Não lembro como é que tira ele do grupo. É... Porque eu... Eu lembro... Putzinha agora, eu... Não lembro se não dava pra tirar ele do grupo. Acho que não dá, né? Agora é só aumentando a banda. E pra aumentar a banda eu preciso fabricar aqui, ó. O mais fraco que tem seria... É esse aqui, ó. Que custa 4 componentes. E eu não tenho 4 componentes. Os comerciantes ainda estão na área? Não. A Ana fazendo... Caindo de inseto pra fazer combustível. Tá trazendo tudo pra cá, já. Lace se juntou. Tá vendo? Não precisei nem fazer muito esforço. É... Só que tá frio, né, Lace? E você não... Aí, coisa touquinha. Quanto é que você tá aguentando de temperatura? Menos 23. O que que eu tenho aqui de... Material pra fazer uma roupa pra você? Nada. Eu tenho 69 pele de trumbo. Que droga, hein? Vai ter que passar esse frio aí. Ou colocar de defunto. Que eu acho que é melhor. Tem uma de defunto boa aqui. Gabardina. Casaco de lã de bisão, ó. Eu não tinha um casaco sobrando? De lã de ovelha? Aqui, ó. Tá aqui. Pronto. De frio você não morre. Você pode até reclamar de outras coisas. Mas de frio, não. Ela já tava de casaco. Mas agora melhorou, né? Menos 51. Agora tá mais tranquilo. Nice. Sexo feminino. Vamos ver o que que ela tem de perfil? Eu nem olhei, né? Ganancioso. Multificador. Ai, é um psicopata. Com o psicopata, a gente pode transformar. Squartejar. E... Bom, o debuff vai pra colônia inteira. Aumentou pra 50 mil, minha riqueza. Tem muita coisa no chão. Eu preciso de um comerciante de produtos variados. Esse negócio tá ficando bruto. Próximo ataque pode ser o último. Tá, deixa a Lace se curar. Vou transformar isso aqui na cama dela. E vamos ver se ela... Se ela vinga, né? Se ela vingar, ela vai receber um nome. Deixa ela se curar completamente. Porque na colônia ela já tá. Vai sair uma plantação completa de arroz, hein? Coisa linda. Só amanhecer, né? Porque ainda tá à noite. E esse bebê aí tá como? Deixa eu começar a fabricar aqui algumas coisas. Uma caixinha de brinquedo. Pode pôr aqui. Esse ponto aqui de animal pode sair fora. E um cavalinho de aço. Pode pôr aqui. E o Fábio e a Ana. Olha lá, o bebezinho feliz. Vamos ver o que que deu aqui. Olha lá, pai e mãe feliz. Bebê feliz. E aí o bebê feliz. Mais oito. Tá vendo? Fica... Bônus fica indo de um lado pro outro. Tá sem multi-arred na colônia. Eu vou colocar o Fábio pra essa... Pra isso. Que aí é o líder moral, né? O guia moral. 100%. Pronto. Agora temos um guia moral. E o bebê tá no chão. Largar o bebê no chão pra fazer. Pra fazer. Tá aí, né? Tá aí. Se não fosse trágico, seria cômico. Vamos que aí. Agora com o guia moral. Pronto. Cuida do bebê. Cuida do bebê. Ih, festa rolando. Só tá cansado só o bebê. Acho que eu vou expandir minha... Minha área de estoque mais pra cá agora. Quanto eu tenho de pedra? Quatrocentos e sessenta e dois. Vou gastar cem pra cá. Cem? Vou aumentar essa área aqui, ó. Cem pra cá. Cem pra cá. Aqui eu já vou fechar as quinas, ó. E sessenta pra cá. E aqui a gente desconstrói. Certo? Provavelmente será minha área de produção aqui. Apesar da temperatura. E aí é que eu consigo expandir a área de convivência. Essas bacias hidropônicas não saem mais daqui, tá? Pode esquecer que eu não vou ter componente não pra fazer essa pirula aí. Chegou aqui uns visitantes. Então só de passagem. E aí eu tenho 342 agora. Desse aqui. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? E aqui, por enquanto, uma porta de arenito. E eu pôr uma aqui também, ó. Cápsula de carga. O que que temos? Corante. Pega esse aço. Os levantadores tão de sacanagem, né? 10 anos pra... Limpar o mapa, pô. Fábio tá dormindo. Ela já tá convertida? Eu nem me toquei. Não, ela é caminho aberto. E ela não come pasta de nutrientes. Fábio, você vai... Dar aquela convertida. Ela tá dormindo, né, Marcia? Orra. Convertei a pessoa durante o sono, pô. Fábio já tá com a granada? Missão disponível. Solicitação de ajudantes. Eita, tudo zoado. Tá pedindo pra você emprestar o... Não, não vou emprestar ninguém. Sai pra lá, mano. Oxe, tá maluco. Vem aqui, Fábio. Resolve isso aqui pra nós. Aqui, ó. Bomba. A maioria desses corpos já tá apodrecido, né? Acho que eles ficaram na poluição. Apesar que eu acho que... Tá diminuindo ali a riqueza. Mas eu acho que, como eu falei, esse mod, ele não tá pra 1.4. Ele tá só pra 1.3. Acho que ele não tá contabilizando direito a riqueza. 50.510. Boa. Tá liberado. 5.113. É só pra ter uma noção mesmo, esse valor aqui. Porque ele... Acho que ele tá incorreto. Bom, vamos ver se acontece mais algum evento até se terminar de fechar essas salas. E aí, se não acontecer... Eu preciso do comerciante, tá? Pra comprar componentes, porque senão fica difícil. Componentes e... Eu tô precisando de madeira também. Tá complicado. E plantar madeira, putz, não dá. É melhor plantar arroz e vender o arroz e comprar madeira quando vier o comerciante. Vai ser menos trabalhoso. Eu vou produzir muito mais madeira nesse mesmo tempo. Opção alimentar. O que foi a gota d'água? Ah, ganancioso. Na verdade. Vai ficar me dando trabalho, né? Quarto impressionante. Vai ficar querendo. Essa foi boa. Olha o tanto de aço no chão. Vamos ver se terminar essas paredes todas aqui. O bebê vingou ou não vingou? Vingou, né? Perfeitinho. Todos os órgãos. Situação. Não tem ideologia, né? O bebê, certo? Ele tá feliz? Só vive cansado, né? Dormiu no frio. Se eu não me engano, o bebê não é afetado pela temperatura. Se eu não me engano. Ele reclama que dormiu no frio, mas eu acho que ele não é afetado pela temperatura. Pirosita. Onde é que eu já vi esse nome? Transformar esse aqui no quarto da Lace? É Pironese, né? É verdade, vai. É Pironese. Que era do... Daquele Ixion. Aquele jogo Ixion. Era o nome da nave. Que é o sobrenome do Fábio, né? Pirosita e a Ana acabou pegando o sobrenome. Que eles se casaram e a ideologia demanda que o nome seja do homem. Nessa ideologia. Pronto. Construiu tudo. Fechou o telhado. É isso. É isso, galera. Temos um bebê. Mais um colono. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. A gente se vê no próximo episódio.